Olha o que a mamãe comprou, presente para as crianças. Vocês querem? Quero. Quem quer, levanta a mão. Eu. Eu. Vamos sentar ali no cantinho, senta. Senta aqui no chão, filho. Senta aqui, ó. Abre, abre. Rasga. Força, rasga com a mão mesmo. Olha lá o presente, filho. Tá lá do outro lado. Olha lá, pega lá, Teteu. Pega ali, ó. Teteu, ali o seu presente, ó. Lá atrás, ó. Tá lá. Ali, ó. Pega. O que é isso, filho? Uau! Oi, mamãe, então... É a sua mochila, meu amor. Que lindo! Awww. É pra você ir pra escolinha. Você gostou? Tchau. Senta ali, do lado do Teteu, senta. Pra trabalhar. Não é pra trabalhar, meu amor. É pra estudar. Não. Uau! Que linda! Vocês gostaram, meu amor? Tô. Tô. Mostra pra mamãe. Deixa eu ver o seu presente. Deixa eu ver. Olha, vamos mostrar aqui, pessoal? A mochila. A mochila do Gugu. Cada um ficou com o que pegou. Com o que abriu, né? Ó. A mochila do Teteu. A mamãe vai colocar aqui, ó. Coloca aqui. Dá o bracinho. Dá o bracinho aqui, ó. Dá esse braço. Mamãe. Peraí. E esse braço? Uau! Agora, aqui, ó. Dá esse braço. Vem cá, Teteu. E esse braço. Coloca aqui. Ai, que lindo. Vem cá. Uau! Oh, meu Deus. Tchau. Tchau. Dê tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.